Música Dos gramados para o Comedy Central apresenta Stand-up Olímpico, Serginho Chulapa Boa noite, estamos começando mais um programa E já vou logo chamar nosso convidado, Diogo Portugal Música Serginho Chulapa, senhoras e senhores Música Ei, tudo certo? Vocês estão empolgados? A gente vai ter Olimpíadas no Brasil, tá ou não? Não? Por que será, né? Será que é porque a gente não está preparado? A gente sabe quando a gente precisa de esporte Quando é que você lembra disso? No verão, né? Porque chega o verão, o verão pega você desprevenido É ou não é? Chegou o verão, você geralmente está gordo, branco e fora de moda É ou não é? Você fala, caramba, preciso ir para a academia Aí você vai para a academia Só que o primeiro dia na academia é um pouco frustrante, é ou não é? Você chega lá, dá de cara com um cara todo saradão Que dá dois de você Ele acaba com a tua autoestima, aquele cara É ou não é? Você fica pensando, caramba, vou ter que ir em outra academia malhar Para poder vir falar com ele E ele conta a vantagem em cima dos aparelhos Ele fica, ó, essa daqui é a máquina de bíceps Essa daqui é a máquina de tríceps Você está fora de moda, no verão, você está gordo Você quer uma máquina de chope, né? Caramba E os exercícios da academia são meio duvidosos, né? Tem um que chama rosca direta Você vai lá fazer, você escuta, né? Aquela vozinha, um bafo na nuca Vamos revezar você Será que eu tenho escolha aqui? E o cara sempre te ajuda, né? Ele quer te confortar Ele fala assim, não, não, relaxa Faz tempo que você não malha Teu músculo tem memória Porra, acho que o meu está com Alzheimer, meu Não é bem? Esporte, é muito legal Futebol no Brasil é cultura, né? Quando eu escuto um jogador de futebol falando Eu tenho certeza disso Olha, eu vou falar uma coisa para vocês A pior coisa que existe é você assistir um jogo de futebol Do lado de um cara que é muito fanático Você já fez isso? Não é horrível? O cara não chega em um estado Que ele acha que ele está no time Ele começa a falar coisas do tipo Cara, que droga Nós não estamos chutando Eu não ia falar nada, cara Mas não é você, são eles Quanto foi a última vez que você jogou bola na vida? Você está pesando 130 E ontem vomitou no bar, inclusive O cara não quer saber Ele fala, olha que merda Esse juiz só fez cagada Só tomou decisão errada Eu não ia te falar nada Mas você está no teu terceiro casamento Quem é você para julgar? Tem uns esportes que a gente não entende Mas ainda assim Eu acho que o futebol É o esporte do brasileiro Tem alguns esportes que você não entende direito Tipo basquete A sexta vale dois Mas dependendo Se for de falta, vale um E dependendo de onde ele arremessa Vale três Você tem que ver o jogo com uma calculadora É complicado Todo jogo de basquete tem uma mega produção Não sei se vocês já repararam Mas tem um rapper Aí tem show de luzes Tem um laser Tem umas dançarinas Aí a câmera filma celebridades na plateia Assistindo jogo americano Tudo isso para quê? Para esconder o jogo Que é uma merda Fala sério O que é o basquete? Cara de dois metros de altura Colocando a bola na sexta Porra, é o mesmo nível Deu puxando a descarga Não, tem esporte mais interessante O tênis O tênis O pessoal compara o tênis com o relacionamento Alguém já falou isso para vocês? O casamento tem que ser frescobol Não tênis Por quê? Porque o frescobol Um ajuda o outro O tênis Um quer ferrar o outro E o tênis tem a ver com o casamento A partir do momento que você casa Você só que vai sacar A partir do momento que você casa As coisas É, tipo assim Sexo também vai ser de 15 em 15 Isso se você não levar uma coitada, meu amigo Mas no tênis é um esporte Tipo, tem disciplina no tênis Você vê assim, dois caras Você só escuta aquele Ahn 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 E aquele silêncio E se alguém fala alguma coisa Aquele juiz em cima das caixinhas Fala Psss Agora não Ahn Que bom você desse para fazer isso No teu relacionamento Né? Tua mulher começa a gralhar, né? Querer discutir a relação Você não fez isso Você não Psss Agora não Obrigado Aliás, isso podia ser um esporte Puxar uma palma Sabe que eu admiro muito O trabalho do cara que puxa a palma É verdade, cara Porque isso é um trabalho de risco Ele não sabia se vocês iam vir junto Ele começou Vai que ninguém vem junto Ele começa a fingir que a gente Valeu, brother Valeu, obrigado Palma é assim Alguém começa, respeta Vamos ter que fazer isso Né? Mas então se vocês verem o coleguinha Batendo palma Bate junto Não deixe ele sozinho Ninguém gosta de passar vergonha Que nem quando você chama o ônibus Ele não para Já aconteceu com você? Você finge que você nem queria, né? Mas eu estava falando do tênis O tênis contribuiu muito O tênis contribuiu muito Para uma grande invenção Né? Que é aquela raquete De matar mosquito Né? Alguém tem aquela raquete? Então vocês sabem Do que eu estou falando Cara, depois que eu comprei Aquela raquete Eu virei um psicopata Você começa a querer desafios maiores A Arara não morre com essa raquete Já vou falar Tem alguns esportes Lutas marciais Né? Que são legais Qual é a luta marcial brasileira? Capoeira, né? Pô, capoeira é uma forma Que o baiano achou De, sei lá Se tiver que brigar Não tem que parar de dançar Entendeu? É isso Porque o baiano é tão preguiçoso Que ele já faz as duas coisas Ao mesmo tempo Para ter mais tempo De descansar depois Rapaz, não vou me dar o trabalho E a porra O que mais que a gente tem de esporte? Tem alguns esportes Que eu não considero esporte Por exemplo, o pessoal fala Que sinuca é esporte É, pode ser É, mas tipo assim Qualquer bêbado joga sinuca Aliás, eu acho que é o requisito Da sinuca, né? Tá bêbado, então vamos lá Joga sinuca Que é o que você faz Depois que você bebe, né? Tipo, enfia as bolas No primeiro buraco O cara que joga sinuca, cara Ele acha que ele é o mestre da sinuca Ele se considera professor Por isso que ele anda com o gi Sempre, né? O cara da sinuca A sinuca é Ela tem algumas regras Tipo assim, você não pode A bola preta fica por último Né? Pra encaixar Eu acho meio preconceito Né? Podia ter, né? Truco também, né? É um esporte meio de bêbado Né? Podia ter o triátum do bêbado Né? Tipo, sinuca, truco E qual que é o outro esporte? Ih, rastejando pra casa E o truco, além de tudo É meio gay, né? Porque tem aquela coisa Você só pode jogar Né? Você tem que ter um parceiro Só pode jogar de quatro Né? E é meio gay, né? Aquela piscadinha Os sinaizinhos, né? Valeu, pessoal Muito obrigado Obrigado